E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino aí para ajudar o canal. Pessoal, vamos direto ao ponto. Nesse vídeo eu vou testar um projetor da Optoma antigo e um projetor T7 da China. É um projetor chinês de baixo custo. Vou colocar a data de hoje, que eu estou gravando o vídeo e o preço desse projetor T7, quanto está custando no Mercado Livre ou em outros sites pode estar mais barato. Eu estava navegando no Mercado Livre e encontrei esse anúncio desse projetor Optoma. Para vocês verem, é um projetor muito bonito, projetor lindo, ele tem HDMI e o preço dele estava R$ 600. Normalmente projetores da Optoma custam R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, até um preço muito mais elevado. Então eu falei, mano, se esse projetor está aqui R$ 600, se ele for Full HD e tiver a tela 16x9, mano, está muito barato. E eu falei, mano, eu vou comprar porque eu não vou perder essa oportunidade. Mesmo que eu tenha outros projetores, esse aí eu posso revender mais para frente ou eu posso ficar com ele, porque realmente são ótimos projetores. Mas o que acontece, é um projetor da Optoma, mas é um projetor muito antigo, então às vezes a gente tem que pesquisar bem e decidir comprar. Mas o que acontece, esse projetor não dava para ver o modelo porque estava escrito em japonês o modelo dele. Então, como eu não sei, japonês e nem o dono também sabia, não sabia, ele não soube me informar direito o modelo. Mas quando eu cheguei em casa, eu tive a surpresa da projeção dele. Então, confere aí no vídeo, esse projetor Optoma antigo e esse projetor T7 da China. Aí galera, isso aí é para você escutar o ruído dele, né? Eu vou filmar do outro lado, parece que a ventoinha fica do outro lado. É, aqui está a ventoinha. Agora eu vou virar o celular para mostrar a tela dele. Aqui a luz está acesa, galera. Então, galera, esse aqui é um Optoma, um projetor muito antigo, né? A resolução dele, ele suporta 1080p, atrás dele está escrito Full e 3D, ele também é 3D. Só que eu não consegui as informações de modelo real dele, porque ele é... Onde está escrito modelo, está escrito em japonês o modelo, então não tem nem como eu saber qual modelo que é. Eu desconfio que é o 330. Eu posso estar falando errado agora, porque eu encontrei um projetor igual esse na internet e atrás estava escrito 330. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas é bem parecido o modelo, né? Então, o propósito desse projetor, galera, já não é mais para quem quer fazer uma sainha de cinema. Por quê? Porque a tela dele é 4x3. Você vê aqui, a tela é grande, né? É uma tela grande, bem grandona mesmo, né? Mas para um projetor, hoje em dia, o foco dos projetores domésticos é 16x9, né? Onde você assiste os filmes com uma tela maior, né? A tela fica muito maior, fica mais retangular. Você fica meio limitado nesse quadrado, né, galera? Mas vocês veem daí, o projetor não é ruim, galera. Para quem quer fazer cinema tem que ser 16x9. Ele é de lâmpada mercúrio, né, galera? Lâmpada de mercúrio. E daqui a pouco eu vou testar aquilo ali, ó. Vai ser um teste contra o chinês sem marca, o projetor T7. Vamos ver como o T7 vai sair. Agora eu vou apagar a luz para vocês. Mas, pessoal, você vê que da distância que ele está aqui, ó. A imagem está em 4x3. E ela é muito pequena. Para um projetor, assim, ela é muito pequena. Esse projetor é mais para o propósito de quem quer pôr numa igreja. Quer pôr num barzinho, assim, para fazer uma tela. Ela atende muito bem. Agora, para quem quer fazer uma sala de cinema, você fica limitado no 4.3. Vou apagar a luz para vocês verem agora como fica a imagem. A imagem fica mais destacada, né, pessoal? Aqui é uma visão geral da sala, né? Com o menos zoom do celular. Para vocês terem uma ideia melhor do tamanho da tela. Pessoal, o T7 já posicionado, ó. A ventoinha. Mano, agora vou falar para vocês, galera. Quando você liga esse projetor, pela primeira vez. A pessoa que nunca teve contato com o projetor. E vê o tamanho da tela que você vai ter com pouco espaço. Olha isso. Olha só, galera. Você pira, galera. A pessoa pira. Fala, mano. Muito louco. Você tem um cinema em casa. De baixo custo. Uma tela gigante. Não é Full HD. Esse. O T7. Mas a resolução dele é muito boa, mano. A resolução dele é maravilhosa. Né? Eu tenho esse projetor 4K. A imagem dele é incrível. É incrível. Mas. Humildemente, pessoal. Vou falar para vocês. Mesmo esse projetor tendo pouca resolução. É um espetáculo. Você assistir um filme nele. Realmente é um espetáculo. Olha só. Fica muito top. Você coloca um filme aqui, pessoal. Nossa. Fica top demais. Então, pessoal. Quando você for comprar um projetor usado. Muitas vezes vocês tem que pesquisar bem, tá, pessoal. Vocês tem que pesquisar bem. Ver se tá tudo em ordem. É. Esse aqui. Dá o pitomata com o chip da LP. Dando os pontinhos brancos. É. Por isso eu vou devolver, né. Vou devolver por causa disso. Se você quer fazer um cineminha em casa. É bom você ter. Comprar um projetor xingling. Assim. Um xingling. Assim. Desse aqui. Tela 16x9. Tela gigante. Dá para você assistir um filme tranquilo. Sossegado. Você vai curtir os seus filmes aí. Que vocês. Não conseguiram assistir no cinema. Você vai conseguir assistir em casa. Todos os filmes que você quiser. Eu tenho dois projetores desse aqui. T7. Eu comprei os dois ao mesmo tempo. Faz um bom tempo que eu tenho. Esse aqui. Eu assisto de vez em quando. De vez em quando. E o outro. É ligado todos os dias. O outro projetor T7. Começou a parecer uma mancha. É. Escura na tela. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu liguei um pouquinho aqui. O projetor 4K. Para vocês verem. Só para ver como que fica. Tá. É. LG H70LA. Só para vocês verem aqui. Um pouquinho como fica. A resolução dele é muito boa. Tá pessoal. Olha a água ali ó. Você vê todos os detalhes. A resolução é muito. Muito boa. Ele tem 1500 em silumes. Então ele é muito forte. E aí E aí E aí E aí E aí